Num piscar de olhos. Talvez essa seja a expressão mais usual para exemplificar o quão rápido algo acontece e muda sua vida. Volta e meia, nos vemos falando sobre isso ou aquilo que aconteceu no piscar de olhos. Mas a verdade é que piscamos milhares de vezes por dia. Não existe, inclusive, um número exato, porque varia conforme o seu humor ou estímulo de cada pessoa. Piscamos, em média, 34.560 vezes por dia. Em média, 24 vezes por minuto. Cada piscada dura frações de segundos e esse tempo, assim como a quantidade de vezes, varia conforme nosso humor e cansaço. O Renan não fazia ideia que em uma dessas piscadas seus olhos se abririam para ver um mundo completamente diferente. Zagueiraço de bola, com uma qualidade que não dá para negar dentro de campo, jogou fora uma oportunidade que muitos só sonham por descuido. Desleixo e ingratidão com o dom que recebeu. Envolvido em um acidente que causou a morte de um torcedor do time que o projetou ao mundo, Renan jogou sua carreira no futebol fora e vai para sempre carregar essa marca na vida. Mas você sabe do que é que eu estou falando e o que foi que aconteceu com o Renan depois disso? Fica tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te contar. Mas antes, quero te pedir que se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa aí, vamos lá. Dia 25 de agosto de 2022, o Renan foi anunciado como reforço pelo Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes. Não que o jogador tivesse muita escolha na sua carreira. Com o nível de seleção brasileira, o Renan passou pelas categorias de base da Amarelinha e venceu um dia ao Sub-17 com a seleção. Tinha contrato com o Palmeiras e estava emprestado ao Red Bull Bragantino. Tinha tudo para ter uma carreira brilhante no futebol. Só que, infelizmente, para o Renan, tudo deu errado. Renan, que teve seu auge no futebol muito novo, aos 19 anos, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e titular absoluto em um time como o Palmeiras, que amassou a América do Sul e todo o Brasil com muita qualidade, o Renan Vitor da Silva, mais conhecido apenas como Renan, nasceu em Itapevi, no dia 19 de maio de 2002. Menino da base chegou ao Palmeiras muito cedo, aos 11 anos, vindo do Água Santa. Era um meia atacante e quase que por um acaso do destino, o Renan acabou fazendo o teste no Palmeiras, por sorte. Aquela velha coisa aqui no futebol, não basta ter talento, tem que estar na hora certa, no lugar certo. O Renan estava no Água Santa e outro jogador é quem ia fazer o teste para o Palmeiras, mas não estava indo aos treinos. Então, o escolhido foi ele. E claro que depois daquele teste, os olheiros do Palmeiras gostaram do Renan, contrataram ele para o sub-13 e depois mudaram a posição dele para zagueiro ou até para atuar pela lateral esquerda. No Verdão, foi multicampeão na base e se tornou uma das grandes promessas do Alviver de Paulista. Foi promovido aos profissionais por Vanderlei Luxemburgo em 2020 e pouco depois renovou o contrato até 2025. Na equipe titular do Palmeiras, era um dos meninos que, confesso, mais me encantava. Eu achava que a qualidade dele era absurda. Um jogador que marcava forte e tinha muita qualidade para sair jogando. Cracaço. E com o Abel no comando do Palmeiras, o futebol dele só cresceu. Inclusive, ele foi considerado a revelação do Campeonato Paulista de 2021, jogando muito. Foi uma surpresa para mim quando, aos poucos, o Renan perdeu espaço no time titular e depois acabou sendo emprestado em abril de 2022 ao Red Bull Bragantino. Podia ser problema extra-campo, ou uma oportunidade para ele ganhar mais rodagem, ou seja lá por qual for o motivo. O que eu achei é que foi muito estranho o Palmeiras liberar um jogador tão bom quanto ele era. O Renan no Bragantino não foi mal, não. Fez algumas partidas e podia ser um dos melhores jogadores do jovem, mas muito organizado Red Bull Bragantino. Mas no dia 22 de julho de 2022, o Renan estragou qualquer chance que ele tivesse de ter uma carreira brilhante no futebol brasileiro. O Renan se envolveu num acidente de trânsito, dirigindo seu carro pela rodovia estadual Alquindar Monteiro Junqueira, entre Itatiba e Bragança Paulista, por volta das 6h40 da manhã. Segundo informações, o carro do jogador invadiu a pista contrária e se chocou com uma motocicleta. O acidente foi fatal para o motociclista. Eliezer Pena, que por coincidência do destino, era palmeirense, deixou esposa e duas filhas. O Renan foi preso horas depois. Chegou a ficar detido por um dia, mas pagou 242 mil reais de fiança para responder o processo em liberdade. Esse valor, inclusive, foi destinado à família da vítima. O Renan admitiu ter bebido. Segundo informações, ele estava voltando de uma festa. Além do agravante da bebida que o Renan admitiu ter utilizado, o jogador também não era habilitado, segundo as informações veiculadas na imprensa. O jogador pode ainda pegar 10 anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E é claro, gente, esse é um assunto muito delicado. O Renan foi irresponsável, mas não foi algo que ele fez pensando em machucar alguém. Mas nossos atos têm consequências. E o Renan cometeu um erro que destruiu vidas. No plural, a de Eliezer, que estava indo trabalhar, a da esposa, que perdeu seu companheiro, a de duas filhas que vão crescer sem o pai, e também a própria vida do Renan, que de jogador com um futuro brilhante, viu tudo ser destruído naquele dia. O Renan foi irresponsável, cometeu um erro gravíssimo. Mas eu quero que você entenda bem tudo que eu vou dizer aqui agora, preste bem atenção. Ao menos, pelo lado positivo, se é que é possível ver um lado positivo nisso tudo, o Renan tentou ao máximo remediar o seu erro. Ele não fugiu do local deixando de prestar socorro à vítima, não negou que havia bebido e não fugiu da sua responsabilidade. Fez um acordo para indenizar a família da vítima. Nenhuma atitude do Renan é fato, vai mudar o que ele fez. Ele é o culpado pela morte de uma pessoa, e ele sabe disso. Mas tendo isso como fato, não podendo mais alterar, ao menos ele fez o necessário e o esperado para remediar o erro dele. E embora muitos vão dizer que isso é o mínimo, tem muita gente que não faz. E o que fode minha cabeça em tudo isso, é que toda essa merda poderia ter sido evitada com um táxi, um Uber, um 99, uma carona, pô. O cara tava numa festa, não tinha um amigo pra falar, não pô, eu vou te levar, tu tá ruim pra dirigir. O Renan tem 21 anos, 21 anos, cara. Vai carregar essa marca pro resto da vida. Sabe que no futebol brasileiro, dificilmente vai conseguir outra oportunidade. Embora a gente saiba bem que tem clube por aí que dá chance pra quem fez até pior e depois agiu com covardia. O Renan tá do outro lado do mundo, jogando por um clube qualquer. Num piscar de olhos, chegou ao Palmeiras, deixou o Palmeiras, e em um piscar de olhos, viu sua vida mudar completamente. Lembrando que aguarda julgamento e pode ser condenado a 10 anos de prisão. É um episódio que me dá um mó na garganta o tempo todo. Um assunto onde o futebol fica em último plano. E o Abel Ferreira, sempre ele, pra mim, definiu com palavras perfeitas tudo sobre esse episódio. Olha, as minhas primeiras palavras, queria que fossem de sincero e profundo pesar e sentimento para a família da vítima. Porque, de facto, é impossível nós repararmos o que aconteceu. E o pai daquela família, é impossível. Segundo, todos nós, quando cometemos alguma coisa de mal, temos de estar preparados para as consequências. E terceiro, eu acredito na justiça e ela tem que ser apurada, e é por isso que ela existe. Portanto, não vou fazer nenhum juízo de valor antes da justiça fazer o seu papel e trabalho. Eu que posso dizer, durante o tempo que eu trabalhei com o Renato, dentro do clube, e sei que ele trabalhou no clube desde os 11 anos, sei que foi internacional, eu, pessoalmente, só tenho coisas boas a dizer dele. E não me vou alongar muito mais nisto. Ele está no clube desde os 11 anos. E, portanto, é o meu comentário que eu tenho a fazer em relação a isso. E não vou comentar muito mais, a não ser, como tu disse, dar os meus profundos sentimentos à família da vida. E é exatamente isso que o Abel disse e que eu penso. O Renan, aguarda o seu julgamento. Me parece de verdade que é um bom menino, que cometeu um erro e que agora vai ter que lidar com as consequências. O que me pega nisso tudo, que me dá nó na garganta, é que o cara tinha duas filhas pequenas para criar, cara. E isso é demais. Por isso, gente, tenham responsabilidade com as suas ações. Você pode destruir não só a sua vida, mas um monte de vida, cara. A família do Eliezer foi recebida por todo o elenco do Palmeiras depois do acidente. Os torcedores do Palmeiras fizeram uma vaquinha virtual que arrecadou mais de 50 mil reais para ajudar a família. O Renan, depois do acidente, teve o contrato rescindido pelo Red Bull Bragantino e pelo Palmeiras. Depois do pagamento da fiança, o jogador conseguiu uma autorização da justiça para atuar fora do país enquanto responde o processo em liberdade. O Renan não fugiu das suas responsabilidades e tem feito o esperado para reparar o seu erro. Financeiramente, a família do Eliezer tem recebido todo o suporte. A falta de um pai para duas filhas, isso, infelizmente, a saudade, não há dinheiro no mundo que pague. Se beber, não dirija. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Mas e você, torcedor? Se lembra desse episódio? Triste pra caramba, né? Fica um clima pesado. Deixa aí nos comentários qual é a sua lembrança, o que você pensa desse episódio. E pra mudar esse clima de merda que ficou no canal depois desse assunto tão duro, Pô, tu se lembra do Verón? Pois é, cara. O Verón, hein? Se perdeu um pouquinho também, né? A gente fez um vídeo sobre ele aqui no canal, mas ele tá lá no Porto. Se liga, a gente vai falar melhor pra você sobre tudo isso. Te espero lá, beleza?